Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 26 de outubro, se prepara, você aposentado, você pensionista, pois eu trago aqui pra vocês novidades exclusivas aqui na Lua NSS. Esse final de semana já começa com muita novidade, com muita informação. Pra quem acha que final de semana não acontece nada, então fica comigo aqui até o finalzinho do vídeo, que eu já vou trazer algumas novidades que saíram, que eu acabei de receber fresquinha do forno, pra manter você, meu querido amigo, minha querida amiga, aposentado, pensionista, muito bem atualizado. Se preparem aí, gente, porque vem novidade, vem notícia. Vamos falar também a respeito do 14º salário NSS, vamos falar dos pagamentos liberados pra todo o Brasil, vamos trazer uma notícia que saiu na imprensa, na mídia, tá em todas as grandes mídias aí do Brasil e também vou trazer pra vocês algumas notificações importantes pelo governo que vem impactando a vida dos aposentados. Então, tudo isso, resumidamente, aqui dentro desse Boletim. É um vídeo só, um único Boletim recheado de informação importante que você, meu querido amigo e amiga, não vai querer perder por nada. Então, bem-vindo ao Alô NSS, canal amigo, parceiro do aposentado e pensionista. Comenta aí como que vocês estão, vocês estão bem, vocês são de onde, quem é que tá aí hoje, aqui junto comigo no Alô NSS. Comenta aí seu nome, de qual cidade ou estado você fala. É um prazer muito grande, viu? Pra mim, ter vocês, ter você, ter sua companhia aqui no canal. Recado dado, bora lá trazer as notícias? Quem não é inscrito, como eu disse, se inscreva, não perca tempo, deixa o like, compartilha bastante e bora se atualizar do mundo da previdência. Também reforço que quem ainda não segue nossa página no Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, porque é muito importante que você nos acompanhe por lá também, pois eu sempre trago informações importantes pra vocês lá também. Lá tem um grupo de apoio exclusivo pra inscrito do canal. Então, eu espero vocês por lá. Combinado? Recado foi dado. Bora trazer a charada do dia de hoje. O que é o que é? Põe-se na mesa, parte-se, reparte-se, mas não se come. O que é que põe-se na mesa, parte-se, reparte-se, mas não se come. Responde aí que eu quero ver se você vai acertar. Essa charada foi formulada aqui pelo Alô NSS e eu quero ver se você vai acertar ou não, tá bom? E lembrando que a charada, gente, ela não é só entretenimento. A charada, ela é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo aí o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso que eu sempre convido vocês, meus amigos e amigas, a participarem para que você possa exercitar a mente e você possa ser cada vez mais saudável. Então, o Alô NSS está aqui para te ajudar e a gente ajuda da forma como dá, né? E uma delas é através desse exercício aqui, diário, dentro do boletim da manhã. Então, participe e deixe sua charada aí também. Quem sabe sua charada amanhã é selecionada aqui no canal. A gente sempre coloca a charada dos inscritos também, que enviam para a gente com todo carinho. Então, deixe sua charada aí que amanhã pode ser a sua selecionada para estar aqui no canal. Eu conto com você, hein? Então, vai respondendo aí. Enquanto isso, eu quero falar a respeito do crédito consignado e também do crédito pessoal. Você aí é aposentado e pensionista que precisa de dinheiro na mão? Saiba que aposentados e pensionistas são privilegiados com a modalidade de crédito mais barata do país, que é a do crédito consignado. E por que ela é a modalidade mais barata do país? Você sabe por quê? Porque uma vez que o desconto da parcela do empréstimo é vinculado direto no seu benefício, a chance de inadimplência é muito menor. Isso faz com que o banco, ele libere um valor para você com os juros mais baixos. É importante saber que isso é exclusivo para quem é beneficiário do INSS. Pessoas que não são beneficiárias, infelizmente, não conseguem esse crédito barato. Então, você, meu amigo, minha amiga, que ainda tem margem livre, você pode se beneficiar de um dos créditos mais em conta, que é o crédito consignado, que vem descontado a parcela na sua folha de pagamento. Você que não tem mais margem disponível, você pode desfrutar, talvez, quem sabe, de uma portabilidade, um refinanciamento e também um crédito pessoal. A gente sabe que o crédito pessoal, ele é aquele que tem os juros mais altos, então tem que tomar cuidado na contratação desse tipo de crédito. Existem algumas modalidades que têm os juros um pouco menor do que a média praticada pelo mercado. Uma delas, que eu sempre trago aqui no canal para vocês, é o crédito pessoal CREFAS. O que é o crédito pessoal CREFAS? Ele é um crédito pessoal através do banco CREFAS, que libera até 3.300 reais para você, a depender, claro, da companhia de energia elétrica na qual você é titular da conta. E aí, esse desconto da parcela vem direto na fatura de energia. Olha que legal! Como ele é tipo consignável, porque ele é descontado na fatura de energia, então o risco de inadimplência também se torna um pouco menor e por isso os juros se tornam um pouco mais acessíveis do que o crédito pessoal comum, que não tem garantia nenhuma de que o banco vai receber aquele pagamento. Então o banco consegue fazer nesse tipo de modalidade um crédito muito mais acessível, muito mais barato para você. E muita gente não sabe disso, mas você está sabendo. E o Alô INSS consegue intermediar essa proposta junto ao banco para você. Então quem tiver interesse no crédito pessoal CREFAS, primeiro passo, você tem que ser o titular da conta. Segundo passo, você tem que ter idade de até 84 anos, a partir de 21 até 84 anos. Você tem que ser beneficiário aí, titular de uma fatura de energia elétrica que não esteja com atraso acima de 30 dias e você tem que residir no estado e ser o titular da companhia de energia que seja conveniada com o banco CREFAS. Ana, como que eu sei disso? Simulando. Como que você faz para simular? É de graça. É só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário para vocês. Esse link está aqui. Então você vai acessar, vai simular gratuitamente, tá bom? E aí vai aparecer se tem ou não alguma proposta. Se tiver, você pode clicar em continuar e avançar, caso você aceite a proposta, para que o banco possa analisar se realmente ele consegue liberar aquele valor simulado ou não. Então ele vai pedir o que para você? Ele vai pedir a sua fatura de energia elétrica atualizada, então tenha a fatura em mãos, tá? Já que o desconto é conveniado na fatura, tem que ter a fatura, tudo bem? O seu documento com foto, para provar que é você mesmo, e aí você vai enviar as informações e finalizar o cadastro aqui pelo link mesmo, tá? Esse link mesmo, basicão aqui, que eu vou deixar para vocês. Fazendo isso, o banco fará uma análise, e aí te dará a resposta, tudo no mesmo dia. É um crédito rápido, o dinheiro cai no mesmo dia, é tudo tranquilo. Aí, dando tudo certo, o banco vai te enviar a mensagem, se foi aprovado ou não. E aí, sendo aprovado, o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas. Simples assim, viu como é simples? Então, quem tiver interesse, o link está aí na descrição do vídeo, está aí no primeiro comentário, acessem, qualquer dificuldade, nossa equipe estará à disposição. Lembrando que nossa equipe trabalha de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Então, se você vai fazer a simulação, a contratação hoje, ela tem que ser por auto-contratação. Hoje não tem atendimento da equipe. Aí, se deu algum problema, o dinheiro não caiu na conta, alguma coisa, segunda-feira, é só chamar e a equipe vai te atender. Tudo bem? Então, simples assim. Quem quiser, chama. Será um prazer ajudar você nessa jornada. Tudo bem? Gente, agora, vamos falar de alguns golpes comuns e idosos? O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, por meio do Disque 100, recebeu mais de 47 mil denúncias de violência contra pessoas idosas. Essas denúncias se referem a cerca de 282 mil violações de direitos, incluindo violência física, psicológica, negligência, exploração financeira ou material, como os golpes contra idosos. Comparado ao mesmo período, em 2022, o número de violações de direitos humanos aumentou 87% de janeiro a maio de 2022. Isso significa que foram registradas mais de 150 mil violações com base em mais de 30 mil denúncias, de acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A parcela da população brasileira com 60 anos ou mais de idade era de aproximadamente 14,7% do total. E sabe o que é mais chocante dentro disso tudo? Foi representado cerca de 31,2 milhões de pessoas, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra Domicílio Contínua, do Instituto do IBGE, em 2022. E entre as violações mais relatadas ao Disque 100, está a violência financeira relativa a golpes financeiros contra idosos. A exploração financeira ou material, ela ocorre, gente, o que é mais triste, quando a gente vê esse tipo de situação. Quando recursos pecuniários e patrimoniais da pessoa são usados de maneira imprópria, ilegal ou sem o consentimento dela. O reconhecimento se dá pelo registro do boletim de ocorrência ou denúncia, mas há uma preocupação com a subnotificação para as autoridades. Os golpes exploram a vulnerabilidade dos idosos e também a falta de familiaridade com certas tecnologias e práticas fraudulentas. Os três tipos mais prevalentes no Brasil são os golpes financeiros por telefone. Eu diria que esses batem um recorde, sabe? É surreal quando a gente para para ver esses tipos de golpes, como que eles funcionam e como os idosos caem nesse tipo de armadilha. É surreal. Ainda mais nessa época que a gente está hoje, mesmo com todos os avisos, continuam caindo nesse tipo de armadilha, gente. É surreal ver isso acontecer, mas é a realidade do nosso Brasil e a realidade que os nossos idosos estão passando. Aqui mostra que por meio do golpe telefônico, golpistas entram em contato com idosos, geralmente se passando por funcionários de bancos, empresas de cartões de crédito, instituições governamentais, financeiras ou até mesmo membros da família. Eles utilizam táticas convincentes, como oferecer prêmios, informar sobre dívidas inexistentes ou solicitar informações pessoais e bancárias para enganar e obter acesso às contas e ao dinheiro desses idosos. Com essas informações, os golpistas podem realizar transações fraudulentas, roubar a identidade ou esvaziar as contas bancárias dos idosos. O segundo tipo de fraude também muito comum e que está aí pegando geral é aqui o fraudes online ou por e-mail. Gente, isso é muito sério. Presta muita atenção no que eu estou falando porque às vezes você pode aí ser a próxima vítima e você sabendo dessas informações, você pode se livrar de uma grande roubada. Olha como é importante ter conhecimento. Percebem? Vocês conseguem entender a importância desse boletim, a importância dessa informação que eu trago aqui para vocês? Isso daqui é informação séria porque é coisas que estão acontecendo de verdade com os aposentados. Está aqui os dados que eu trago para vocês. E isso é um alerta que todos deveriam receber. Todos deveriam estar preparados para isso. Então eu peço que você não segure essa informação só para você, que você ajude compartilhando a informação porque quando você compartilha, você ajuda com que outras pessoas não caiam nesse tipo de armadilha. Então a gente conta muito, muito com o apoio de vocês aí para vocês compartilharem esse conteúdo. E ainda, vamos lá, vamos continuar aqui então o que a gente estava falando aqui para vocês. Então a gente percebe aí, vocês percebem que as fraudes onlines, os golpistas também se aproveitam dos idosos por meio de fraudes online por e-mail na tática de phishing que chama. Eles enviam mensagens de e-mail falsa projetadas para parecer que é um e-mail comum, mas quando você clica, aquele link malicioso tem um software que é um sistema que ele reconhece a partir do clique todos os seus dados. Ele tipo clona as informações do aparelho por onde você clicou. Ele consegue ter acesso a informações pessoais, senha, número de cartões de crédito, tudo que já passou pelo seu celular, fotos. Então ele infecta o seu dispositivo, clona seu WhatsApp, se passa por você para pedir dinheiro para os seus amigos e familiares. Então assim, é terrível, um dos piores tipos de golpe que tem e o mais comum. Então essas fraudes online, elas visam roubar informações sensíveis e financeiras e obter acesso a contas e dados pessoais dos idosos. Tem também os golpes. Acho que é só golpe online? Do WhatsApp, de e-mail, de ligação? Não, não, não. Tem também os golpes presenciais ou os famosos de porta em porta. Esses golpes ocorrem quando os idosos são abordados diretamente em suas residências, como o caso do falso motoboy que diz que é do banco que foi lá retirar o cartão porque tem suspeita de clonagem do cartão que o banco pediu para uma análise, enfim, blá, blá, blá. Ou eles te abordam em locais públicos também. Eles se passam, gente, por tudo. Por vendedores, prestadores de serviço, funcionários de organização. Então os bandidos, eles se aperfeiçoam de uma forma para enganar. A gente fala que eles têm faculdade. Faculdade de enganar o aposentado. Eles estudam mesmo. Eles sabem como induzir você ao erro. Eles vivem disso. Então você tem que ficar atento. Você tem que saber que isso existe e se proteger. Porque senão, quem vai proteger você? Então tem que tomar cuidado. E a gente fala para o seu bem. Tem gente que fala, você quer amedrontar o aposentado? Não, gente, eu quero trazer para você a situação do jeito que ela é, do jeito que ela ocorre, para que você não seja a próxima vítima desse bandido. Isso aqui está acontecendo, o governo está alertando, está todo mundo alertando. Então o nosso papel é trazer a verdade, a situação, mostrando do jeito que ela é, para que você não seja a vítima deles. Ao menos que você não se importe em cair em golpe. Então é importante ficar atento, é importante desconfiar de tudo. Esses golpistas, eles usam táticas persuasivas para enganar os idosos, convencê-los a entregar informação bancária ou comprar produtos ou serviços desnecessários a preços inflacionados. Além disso, podem se aproveitar da generosidade dos idosos, pedindo doação para falsa instituição de caridade. Isso aqui está batendo um recorde, hein? Falsa instituição de caridade bate o recorde, porque através, né, dessa... do amor, né, através aí da dó, da pena, eles pegam esse ponto sensível que o idoso muitas vezes... O idoso é muito caridoso. A gente já sabe disso. Então o idoso acaba ajudando, só que na verdade não vai para instituição nenhuma. Aquilo ali é um golpe que aplicaram em você. Percebe como é importante entender sobre isso para você não ficar caindo nesse tipo de armadilha? E essas armadilhas estão em tudo. E não é só idoso que cai, não. Muita gente cai. Outro dia passou aí no jornal. Tem vários casos, inclusive de influencers, que falam que filho está doente, que está com câncer, que precisa de dinheiro de doação para tratamento da criança. Quando vai ver, a pessoa mora em mansão, a pessoa está gastando todo o dinheiro de doação com outras coisas. Às vezes não tem filho nenhum. Pega imagens de criança doente da internet, alega que é seu filho para ficar aplicando golpe e na verdade a pessoa não tem filho. Quem aí viu? Tem até um caso de um pai que ele até tem a filha com deficiência mesmo, mas a criança ficava numa situação precária e o pai e a mãe ficavam viajando, viagens de luxo, ostentando. Foram descobertas aí pela polícia. Aí vazou um áudio do pai falando que os trouxas que doaram porque ele não obrigou ninguém a doar, então doou porque quis e ele usa o dinheiro mesmo. O pai falando horrores da filha com deficiência, reclamando da filha, usando o dinheiro, aproveitou da boa fé das pessoas. Então isso é muito comum, gente. Tem que tomar cuidado, tem que ter certeza para onde vai aquele dinheiro porque os enganadores estão aí. E caso você tenha caído já no golpe, o primeiro passo é denunciar, fazer boletim de ocorrência, bloquear suas contas bancárias, pedir ajuda de algum familiar que entende melhor para te ajudar. Para proteger os idosos desses golpes, é essencial que eles sejam informados sobre os diferentes tipos de fraudes, que é isso que o Alô NSS faz aqui. Estejam cientes das medidas preventivas. Famílias, amigos, cuidadores dos idosos devem estar atentos a sinais de alerta, como mudanças no comportamento financeiro, recebimento de ligações suspeitas, compartilhamento de informação pessoal com o desconhecido, conscientização, educação e a criação de canais de denúncia eficazes, são fundamentais para combater esses crimes e também ajudar a proteger essa população idosa. É fundamental que as pessoas idosas, vítimas de violência ou qualquer pessoa que tome conhecimento dessas violações, denunciem. O Disque 100 é um canal disponível para essas denúncias, anota aí, é só discar o número 100, ligar, você vai falar com o Disque Denúncia para denunciar esse tipo de crime. Você não precisa se identificar, pode aí ser confidencial, tá bom? Então ninguém vai saber que foi você que denunciou, isso protege a sua identidade, olha que legal, percebem? Então existem alguns meios que podem defender e podem ajudar, peça socorro, cuidado, tá bom? E aqui também fala que o serviço de atendimento é gratuito, é sigiloso, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Disque 100, gente, Disque 100 para essas denúncias, inclusive nos finais de semana e feriado. Há ainda outros canais de denúncia no site do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, no aplicativo para smartphone Direitos Humanos, no aplicativo Telegram Busque por Direitos Humanos Brasil e no número do WhatsApp DDD 61 número 9 9611 0100. Outro canal importante são as delegacias online para registro de boletim de ocorrência. As denúncias são anônimas e após o registro são encaminhadas as autoridades competentes para investigação em situação de risco iminente de violência. É possível ligar direto para o número 190 da Polícia Militar do respectivo Estado. Então, está aí orientação de utilidade pública e eu peço aí a sua ajuda de compartilhar essa informação e levar esse conteúdo a mais pessoas que às vezes nem sabem que existe o Disque 100, mas agora vai saber graças à sua ajuda. Tudo bem? Gente, agora vamos falar do Internet Brasil? Vamos falar de alguns benefícios que já existem e que pouca gente conhece, pouca gente comenta, ainda mais quando se trata de benefícios que foram criados na gestão anterior. Por estarmos com outro governo no poder, dificilmente você vai ver em alguma mídia, em alguma imprensa, alguém falar de coisas boas que o governo anterior fez, até mesmo porque o foco é o governo atual, não o governo anterior. Mas aí as pessoas ficam sem conhecer ou sem lembrar que existem algumas leis que foram criadas que podem sim te beneficiar. E o Alô NSS ele faz questão de trazer e relembrar vocês desses direitos porque isso pode te ajudar. Inclusive com internet gratuita, né gente? Tá tudo tão caro, qualquer economia que você tem aí nas contas já ajuda, não ajuda? E internet é algo hoje fundamental. Imagina você ter a internet de graça. Ana, mas isso é possível? Sim, isso é possível. Através do que? Do internet Brasil. Mas é todo mundo que consegue? Não gente, não é todo mundo que consegue. Apenas uma parte da população pode ter acesso por enquanto a esse benefício. Por quê? Porque o governo diz que pretende ampliar para todos do cadastro único. Isso significa que você que é de baixa renda poderá se beneficiar em breve também caso você não se enquadre no critério atual. Então eu vou explicar para vocês um pouco a respeito disso, porque é algo que vem para ajudar vocês. Tá? Então o que que acontece? Como que funciona? O que que está pegando? O programa Internet Brasil ele é uma iniciativa do governo federal com o propósito de garantir acesso à internet e a dispositivos móveis para famílias inscritas num cadastro único visando a desigualdade digital agravada durante a pandemia. A estratégia inclui a distribuição gratuita de celulares de chips, né? De celular e esse chip vem com 20 gigas de internet para você poder navegar tranquilamente aí pela internet. Porém, quem é que tem direito? São... Isso daqui faz parte de iniciativas testadas, tá gente? Inclusive em partes do Nordeste e em Minas Gerais que já mostram transformações positivas na educação local e que pouca gente conhece que pouca gente comenta. Isso daqui, por exemplo, só para vocês entenderem um pouco do foco do programa, de como que ele funciona, o programa Nordeste Conectado é um exemplo de sucesso que tem sido replicado indicando a eficácia do plano em proporcionar recursos educativos importantes através da tecnologia. O programa é destinado, primeiro, a pessoas que são do cadastro único, que as condições de elegibilidade incluem uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar totalizando até três salários mínimos. O beneficiário precisa ser estudante de escola pública, então precisa estar estudando, ou ser professor de escola pública, porque esse é o público alvo do programa, tudo bem? Tem que ser de uma das escolas do Nordeste ou de Minas Gerais participantes, porque o programa ainda, infelizmente, não foi estendido para todo o Brasil. Ele começou pelo Nordeste, que é onde centraliza a maior parte, segundo o governo, de famílias carentes de baixa renda que não têm acesso ou não tinham a internet. Então, os alunos, como que iam se virar na pandemia? Na pandemia, as escolas, elas deixaram de ter aula presencial para ter aula online devido à regra de distanciamento social, mas as pessoas de baixa renda, como que faria para estudar em casa? Então, o governo teve que adaptar um plano e a estratégia foi criar um benefício de acesso à internet gratuita para quem é de baixa renda e professor de baixa renda. E foi um sucesso, como vocês viram aqui na notícia. Saiu em todas as mídias, em todos os jornais, é um sucesso até hoje. Só que precisa ser ampliado. Então, a ideia do governo, já tem projeto de lei trabalhando isso, é ampliar o acesso do Internet Brasil, que foca hoje o Nordeste, as escolas do Nordeste, hoje, para estudantes e professores que são do Cadastro Único, ampliar para todo o Brasil, para as famílias do Cadastro Único de todo o Brasil. Então, isso vai ajudar a incluir aposentado, pensionista, BPC, pessoas que não estudam. Não será uma regra estudar. A regra é você ser de baixa renda no CadÚnico, coisa que a maioria de vocês já são. Então, vocês percebem a eficiência desse programa, o quanto ele vai ajudar vocês. Então, a gente está torcendo para ele ser ampliado o mais rápido possível, porque isso, trazer uma internet gratuita para vocês, já ajuda vocês a economizar aí um dinheirinho, porque esse dinheiro que você paga hoje a internet, você pode usar com outras coisas. E aí, o governo dá o acesso da internet gratuito para vocês, certo? Então, é isso que o programa traz e a gente luta para que seja ampliado o mais rápido possível. a gente está acompanhando o projeto, assim que tiver novidades sobre ele, com certeza, vou trazer aqui no canal. Então, é só você ficar atento ao nosso canal, não perder nenhum vídeo, porque caso seja oficializado pelo governo a ampliação, vai ter certeza que vocês serão um dos primeiros a saber. Tudo bem? Agora, eu vou trazer uma outra notícia aqui para vocês, todo mundo prestando atenção aqui, gente. Vamos falar agora a respeito da charge do dia. Que Brasil você quer para o futuro? E aí, aqui, que seja igual aos contos de fadas, mas na versão Disney. Gente, a intenção da criança é sonhar com uma solução fácil e mágica, refletindo o desejo de muitos por um futuro ideal, mas que parece tão distante. quantos contos de fadas e o mundo da magia da Disney? Eu queria saber se você ainda tem esperança de um Brasil melhor. Você tem esperança que o Brasil possa melhorar? Ou você acha que não tem jeito? O que você acha? Você confia em uma mudança positiva ou não? Como que está aí a sua expectativa em relação ao governo, em relação às pessoas, em relação à sociedade em geral? Enquanto você comenta, vamos falar um pouquinho aqui a respeito dos pagamentos de outubro que começaram nesta sexta-feira dia 25 com o NIS final 1 para quem ganha um salário mínimo, né? E você que ganha acima de um salário mínimo, meu amigo, está aqui, você também vai receber o seu salário a partir do dia 1º de novembro, mas até lá ainda tem muitos beneficiários que ganham um salário mínimo que vão receber, né? Então, o NIS 2 começa segunda-feira e vai até o dia 7 de novembro de acordo com o final do NIS. Quem ganha acima de um salário mínimo, os pagamentos começam a ser liberados para vocês, galera, a partir do dia 1º de novembro e vai até o dia 7 de novembro de acordo com o final do NIS. Agora, eu quero deixar só um convite especial rapidinho para vocês que quem quiser sair das dívidas, o Alô MSS pode te ajudar. O nosso canal possui aqui o Planner da Riqueza, o Planner da Riqueza, gente, ele é sensacional, ele veio tirando muita gente das dívidas, muita gente aposentada, muita gente pensionista que confiou aqui no nosso canal e a gente conseguiu ajudar essas pessoas a realmente sair do endividamento. Eu vou deixar o link do Planner da Riqueza para vocês. Esse Planner da Riqueza é um curso do Alô MSS que eu fiz exclusivo para vocês aposentados por conhecer a necessidade de vocês em relação ao endividamento. Então, quem tiver interesse, o link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário, ele é totalmente acessível, foi eu mesma quem criei. Então, quem quiser, o acesso está aí para você através do primeiro comentário da descrição do vídeo. Tudo bem? Agora, vamos falar a respeito do 14º salário. Gente, a proposta do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS busca oferecer alívio financeiro a milhões de brasileiros que dependem da Previdência Social. Esse benefício é especialmente importante em um cenário de alta inflação onde muitos aposentados enfrentam dificuldades para suprir suas necessidades básicas. O 14º salário se configura como uma forma de garantir dignidade a quem dedicou a sua vida ao trabalho. A aprovação do 14º salário é uma causa vital para milhões de aposentados e pensionistas, especialmente em tempos de crise econômica. Muitos enfrentam dificuldades financeiras e veem esse benefício como um alívio crucial. O processo legislativo para transformar essa proposta em realidade é complexa, demanda um esforço contínuo e apoio forte da população. Por isso que o Alô INSS para te ajudar criou o abaixo-assinado. Precisamos de um milhão de assinatura para poder pressionar o Congresso que está com o projeto estagnado, um projeto importante desse. E o final de ano está aí, né, gente? Então o tempo de lutar é agora. Quem luta pelo 14º salário não esqueça de assinar o abaixo-assinado. Precisamos da sua assinatura para pressionar o Congresso e mostrar a força popular do aposentado. Então quem estiver disposto a ajudar, o link do abaixo-assinado está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário e a gente conta com a sua força, com o seu apoio de nos ajudar nessa luta para que o governo possa, enfim, liberar o 14º salário mais rápido possível. E para encerrar o boletim de hoje, falando da tabela de atrasados aí 2024, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, muita gente fala, quando eu vou receber os atrasados, né? Aqui você confere os meses que são disponibilizados, valores liberados pelo Conselho de Justiça Federal ao tribunal onde você ganhou a ação. Existe uma regra, existe um calendário que é seguido à risca, né? Então, graças a Deus, por enquanto, não foi atrasado nenhum pagamento. O problema é que quando o Conselho de Justiça repassa o valor, o TRF da sua região tem um prazo, um cronograma próprio, que é o que as pessoas desconhecem. Aí você tem que conversar com o TRF da sua região para entender a data. Mas quando que o governo repassa o dinheiro para que o tribunal pague você? Está aqui. Quando você ganha uma ação judicial de até 60 salários mínimos, que seria até 84 mil reais esse ano, o TRF paga em dois meses, a partir do momento que o juiz determina ali a ordem de pagamento. Tudo bem? Depois que o juiz emite a ordem, então, em até 60 dias. Olha o exemplo aqui para vocês na tela. Quem ganhou a ação judicial agora em outubro, o Conselho de Justiça vai transferir o dinheiro em dezembro, porque é depois de dois meses. Então, você deve receber esse valor no final de dezembro ou no próximo ano com base no calendário do TRF aí da sua região. Você ganhou em setembro, agora em novembro é o pagamento do Conselho de Justiça Federal. Então, até o final de novembro ou dezembro ou início do ano que vem, você recebe. Então, existe esse prazo. Quem ganha acima de 60 salários mínimos, aí sim, é uns dois anos para receber, porque aí é um precatório. Precatório são valores altos, então, o governo tem um prazo maior para poder liberar a grana. Tudo bem? Agora, eu vou trazer aqui para vocês a charada, que é o que é. Põe-se na mesa, parte-se e reparte-se, mas não se come. É o baralho, minha gente, é o baralho. Responde aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela sua companhia nessa manhã. A parte tem live, eu espero vocês. Muito obrigada, um beijo, até logo. Tchau. Tchau.